O que é agora? Ovelha. Presta atenção, ovelha. Dez notas. Toca. Mais uma vez. Toca mais uma. Como uma deusa. Como é que é? O que você falou? Como uma deusa. Não pode fazer isso. É uma deusa. Tem que ter. Não é verdade? Não pode fazer isso. Como é que pode? Não pode comer uma deusa. Você vai fazer uma coisa. Quem sabe no auditório ganha 100 reais. Quem sabe? Como uma deusa. Como é que é, meu bem? Fala, meu bem. Como é que é? Como uma deusa. Pode comer uma deusa. Come quem você quiser, mas não uma deusa. Outra. Quem sabe? O amor e o poder? Ganhou 100 reais. O amor e o poder ganhou 100 reais. Muito bem, Maria Sandra. Quem canta o amor e o poder? A perna. Quem? Perna. Não, repete que eu não entendi. Perna. É perna ou perna? Quem é que você está falando? Entendo? Perla. Perla. Vai embora, você não sabe nada. Outra. Rosana. Ganhou 50. Vem pra cá, Rosana. Como uma deusa. Como uma deusa, você me mantém. E as coisas que você me diz, me levam além. Tão perto das lendas. Tão longe do fim.